Gente, outra coisa que precisa ser conversada é o seguinte, o branco no Réveillon, quem foi que estipulou? Eu tô entalado com isso já tem um tempo já, ó. Tava afim de mudar isso. Primeiro que o branco, ele não tá funcionando, né? Que se você pegar o Réveillon de Copacabana no passado, geral de branco, cadê a paz em 2020? Tivemos paz? Vamos falar a verdade aqui. Tem outra coisa que é o seguinte também, as pessoas botam branco e pedem paz por fora. Por dentro da calcinha, cueca, sutiã, elas tão pedindo outra coisa. Que às vezes a pessoa tá toda de branco por fora fingindo ser superior, mas por dentro a cueca tá amarela, pra que tá um cheque, sai de um Serasa. Uma calcinha, por exemplo, já tá vermelha, que é pra sair do encalho. E terceiro, que o branco interiço dos pés e a cabeça não é todo mundo que fica bem, né? Um cão reima, o Rafael Zulu, um cara gato com cara de saudável, você joga um branco, ele vai pra rua, tá lindo. Eu com a minha cara, por exemplo, com a minha cor, assim, sem vício, desbotado, se eu boto um branco, eu imprimo anemia. Teve até um ano que eu quis mudar isso, passei todo de verde, pra trazer uma saúde. Eu achei um verde clarinho, assim, joguei numa bata minha e eu fiquei com cara de hospital. Quer dizer, uma coisa que era pra imprimir saúde, me imprimiu UTI. Uma cor que era pra me trazer vitalidade, gente, imprimiu fraqueza. E tem mais, as pessoas ficam de branco dizendo que só querem paz, não existe isso. Só querer paz. Ué, pessoa que só quer paz é o quê? Ela evoluiu, né? O papo fazia passagem, falecer. Irmã Dulce. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Só que aqui não tem sereia, não. Aqui a realidade sou eu, tá? Aqui a realidade sou eu. E o que tá acontecendo comigo é o seguinte, eu tô fazendo uma extrinha de fim de ano numa loja, porque tá chegando o repenho agora e eu já tô toda prontinha de branco e branco não me favorece. Aí sabe o que eu faço? Eu jogo o que funciona pra mim é isso aqui, ó. Jogo uma rede, tá? Depois eu entro com uma concha. Aí eu venho em seguida de um búzio. Aí quando você olha, eu tô toda diluídazinha dentro do crustáceo. Aí o gatinho que vem na minha direção pra poder olhar minha fuça, até contar quantas conchas eu tô, ele não me viu. Aí eu vou embora ilesa. Aí eu vou embora ilesa. Ai, gente. Meu Deus do céu. Olha a Isa na capa da revista, gente. Que maravilha. Olha que mulher linda. Meu Deus do céu. Olha ela saindo da água, ó. Ela sai da água com esse cabelo molhado assim, ó. Ela vem linda de morrer. Eu, se eu passo a mesma coisa que ela, eu volto com um cardume lotado de peixe no cabelo, que a melhor rede que tem no país é o meu cabelo. Meu Deus do céu, Isa. Não tô acreditando. Oi, tudo bem? Não tá bem, né, Isa? A pessoa depois que vê você deprime, né, querida? É muita discrepância. Então, eu tô procurando uma roupa pra fim de ano, sabe? Você me ajuda? É qualquer uma, né, Isa? Você vai na arara, pega, bota e vai embora. Não precisa nem experimentar. Você fica boa com qualquer coisa, Isa. Essa gola rolê aqui, por exemplo. Você pega essa gola rolê, bota em você, fica linda. Eu de gola rolê vou explicar uma coisa pra você, tá? Só pra você ter noção do mundo real. Eu de gola rolê, você bota aqui a gola aqui, ó. O meu queixo fica destacado dentro da gola. Fica uma meia lua de um queixo aqui. Pra mim não funciona o rolê, Isa. Mas então, tava pensando numa coisa mais fresquinha, acho que eu passar calor com isso. Uma coisa assim, sem alça, sabe? Sei, tomara que caia. Tomara que caia, não tô nem falando mais, né? Que é uma expressão mó machista. Nossa, gostei desse movimento, hein, Isa? Gostou? Por quê? Porque pra mim, Isa, nunca foi tomara que caia. Porque quem é que quer que caia? Me conta. Entendi. Primeira tomada que não caia. Mas você sabe que eu desisti desse negócio de tomara que caia? Eu queria uma coisa assim, mais frente única, com as costas mais livres, assim? Sei, costas livres eu gosto muito. Eu não posso usar, tá? Vou até estar me abrindo aqui com você. Porque costas livres, o que acontece é o seguinte. Eu, quando era criança, pequenininha, gostei de ver você hoje, bater um papinho com você. Obrigada. Legal, que eu sou sofó. Obrigada. Eu, quando era pequenininha, Isa, bem pequenininha, eu tatuei um golfinho nas minhas costas. Entendi. Aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, minhas costas foram alargando. O golfinho, que era um golfinho, né? Que a escolha da tatuagem foi o golfinho. Aí, virou uma baleia jubarte gigantesca. Então, toda vez que eu libero as costas, eu vejo, eu lembro que eu tô com a baleia jubarte. Então, as minhas costas, Isa, não é livre. As minhas costas é prisão perpétua. Ah, mas deixa de ser boba. Cada um tem sua beleza. Mas eu queria a sua, né, Isa? A gente queria a sua. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu gostei de contar com você. Eu tava aproveitando o Réveillon agora, eu ia pedir até pra emanjar, me dar uma fuça nova. Mas eu achei uma sacanagem, né, dar uma trabalheira dessa pra emanjar. Ah, mas você é linda. Tá mentindo, né, Isa? Não tô mentindo nada, não. Eu acho que cada um tem que se gostar do jeitinho que é. Mas eu gosto de mim, de dentro pra fora, pra mim tá tudo certo, Isa. Mas o que eu tô em busca agora, sabe o que que é? É um amor de fora para dentro do meu dentro. O que eu tô em busca agora é de um amor de fora para dentro do meu dentro. Então você sabe o que você faz, ó? Você separa essa blusa pra mim? Que eu vou ali fora rapidinho, eu vou dar mais uma volta e conforme for, eu volto aqui pra pegar essa blusa. Não vai comprar, né, Isa? Eu vou levar. Aqui, ó. Separa. Então tá. Separa ela aqui pra mim. Maravilha, então. Tá bom? Tá, vai com Deus. Nossa, olha, olha as costas de Isa, gente. Que axila, né, gente? Uma bunda é uma bunda, né? Meu pai do céu. Olha, uma isso é uma isso. A Isa tá certa. A gente tem gostar da gente do jeito que a gente é. Eu gostei daquela virada dela. Situação, né, gente? Quando o mar serenou, quando o mar serenou, na areia, tentando na beira do mar, é sereia. Muito ruim, tá serenou, quando o mar serenou, na areia, tentando na beira do mar, é sereia. Tem serenão, o mar serenou. Amor. Obrigado.